Queque Show Arte e Publicidade 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 Que também estão apoiando essa causa Só para informar para vocês, hoje pela manhã A gente esteve lá no Ibama Eu e uma comissão de vereadores Para garantir que aquele empreendimento Da Filomeno Gomes Ele não possa iniciar suas atividades Porque todo mundo sabe qual é o objetivo De tirar essa feira daqui Qual é o objetivo? Levar o pessoal para o empreendimento Para que vocês venham a tirar 24 mil reais Do bolso sem ter Para poder ficar todo mês lá pagando Uma taxa também que é um absurdo Então, na nossa visão A gente tem que embargar aquele empreendimento Primeiro pelas ilegalidades que lá existem Vou citar só algumas aqui Para vocês tomarem conhecimento Pessoal, o mesmo promotor E aqui eu não estou falando do Ministério Fundo Do outro não, estou falando de um promotor O mesmo promotor Que mandou tirar lá da Filomeno Gomes Um abatedor de frango Um cidadão que abatia o frango E avisou do promotor Que estava cometendo crime ambiental O mesmo promotor Autorizou aquele empreendimento A acabar com um riacho Que é um crime ambiental pior Do que o crime que ele alegou Que existia lá do abatedor de frango E por conta disso, pessoal Procuramos o Ibama Para embarcar aquela obra Segunda-feira Segunda-feira Iremos estar com o Ministério Público Federal Não é mais com o Ministério Público Federal não Ministério Público Federal Para que o Ministério Público Federal Posse intervir também Naquele equipamento Que tem uma série de irregularidades Queria dizer para vocês também, pessoal Que a gente vai estar tomando prova disso Inclusive, se necessário for De denunciar toda e qualquer autoridade Toda e qualquer autoridade Que tenha cometido alguma ilegalidade Em relação àquele empreendimento Inclusive, o promotor Se o promotor não tiver Uma justificativa plausível Para dizer Por que ele está autorizando Aquele empreendimento Cheio de crime Ele vai ter que responder Junto a algum centro nacional Do Ministério Público Vai ter que ser responsabilizado Porque para perseguir Um trabalhador Para perseguir O tom do abatedor de frango Para perseguir o pessoal da feira Que está aqui querendo trabalhar O Ministério Público é muito valente Eu quero ver o Ministério Público brigar Com aquela empresa Com aquele equipamento Que lá está sendo instalado Único e exclusivamente Para prejudicar o trabalhador E beneficiar um grupo de empresários Que tem ligação com a gestão Da Prefeitura de Fortaleza O único motivo é esse Certo? Queria dizer para vocês Que além dessas medidas De tentar embarcar Aquela obra Já tem uma audiência pública Marcada na Câmara Municipal E assim como vocês fizeram Lá na Assembleia Porque vocês deram o show Na Assembleia E vocês estão de parabéns Pela participação Lá na Assembleia Legislativa Assim como vocês fizeram Lá na Assembleia Legislativa Que chegaram em março Foram lá pressionar Vocês precisam estar Na Câmara Municipal Dia 2, né? Dia 2 de maio A gente vai esperar Todo mundo lá na Câmara Municipal Porque os vereadores vão estar lá Os deputados vão estar lá E a Prefeitura também Vai mandar seus representantes Esperamos nós Que o Ministério Público Também esteja presente Para se justificar Em relação Aquele equipamento lá E para justificar Por que Que está querendo prejudicar Aqui os trabalhadores É importante Que a gente possa ter a consciência Que sem vocês Nós não vamos chegar A clima nenhum Desde o começo Até o dia Tem lá na época da campanha Porque tinha muita gente Dizia Na época da campanha Os políticos vão estar tudo aqui Passando a eleição Eles vão abandonar vocês Pois esses aqui Não abandonaram não Estão aqui junto com vocês Esses aqui estão junto com vocês Até o fim Até a gente garantir A permanência de vocês Então pessoal Dizem para vocês também Que eu estou muito feliz Com a organização Que que show Arte e publicidade O que eu estou muito feliz Eu estou muito feliz